Gustavo Petro vence Rodolfo Hernandes e é eleito presidente da Colômbia. Olá, estimados, estamos de volta. Professor Djalma, canal Paideia TV. Ative as notificações, se inscreva para que o nosso canal seja relevante aqui no YouTube. E nós vamos mostrar o cenário, como vai ficar o espectro político na Latina América e no Caribe também. Há uma mudança no setor, assim, mais de centro para a esquerda, dentro dos últimos presidentes que foram eleitos. Nós vamos mostrar o mapa ainda nesse vídeo. Mas o Gustavo é a primeira vez que um candidato de esquerda, que é o Gustavo Petro, ele chega ao cargo mais importante no país sul-americano, na Colômbia. Com mais de 97% das urnas apuradas, o ex-presidente, aliás, o ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, chegou a pouco mais de 50% dos votos totais, enquanto o Rodolfo Hernandes, que era um empresário mais populista, obteve cerca de 47%, bastante apertadas as eleições na Colômbia. E a aposta está marcada para o dia 7 de agosto. Muito bem, agora nós vamos mostrar o mapa, como é que ficou o cenário político, dentro do espectro político que você está percebendo. Aqui na minha direita, aqui em cima, tem o mapa, ou na tela cheia, vocês estão vendo que os países da América Latina, do México para baixo, os vermelhos, que têm um espectro mais progressista, mais de esquerda, enquanto os azuis ainda permanecem um governo mais de direita. Muito bem, nós temos aqui a Argentina, que votou com Alberto Fernandes, ele venceu. Nós temos do Chile, com o Gabriel Bonk, na Bolívia, Luiz Arce Catacora, no Peru, Pedro Castillo, no Equador ainda mantém o Guilherme Olaço. Aliás, agora, nós temos aqui na Colômbia, o Petro vence, enquanto a Venezuela, Nicolas Maduro. E aqui ainda, em azul, nós temos o Uruguai, o governo mais do Luiz Lacalipou, mais à direita, também o Paraguai, com o Mário Abdo Benítez, e no Brasil, com o Jair Bolsonaro. E aí você vai para a América Central, nós temos aí Honduras, mais à esquerda, nós temos aí Costa Rica, meio intermediário, junto com o Panamá, e nós temos a Guatemala, mais à direita. Enquanto que o México também, com Andrés Manuel López Obrador, mais progressista. Então, a tendência é, se o Bolsonaro for derrotado, dia 2 de outubro, nós teremos aí uma América Latina caminhando muito para a questão mais progressista, mas uma questão de um Estado mais social, contra as políticas neoliberais que fazem tanto mal à população como um todo. Um grande abraço e até logo mais com novos vídeos. Um grande abraço e até logo mais com novos vídeos.